Olá, isso mesmo. Aqui em Goiânia, desde o dia 4 de junho, essas provas já são realizadas e agora, então, 13 cidades do interior, a partir de hoje, podem também já realizar a prova prática. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do DETRAN, Marcos Roberto Silva. Presidente, explica pra gente quais as medidas tomadas. Será da mesma forma todo o cuidado que está sendo feito aqui em Goiânia? Como que vai ser? Sim, todos os cuidados já configurados ali na portaria 719, que foram aplicados aqui em Goiânia, na nossa sede do DETRAN, deverão também ser seguidos por todos os municípios que estão recebendo a prestação de serviço. Nesse início, nós temos 13 municípios do interior que vão começar essa prestação de serviço aos nossos contribuintes e às pessoas que nos procuram. Eu cito o exemplo de Anápolis, Aparecida, com cidades maiores aí que vão receber essa prestação de serviço. E no momento da realização das provas, os alunos deverão estar de máscara, luva, ter a medição da temperatura, os CFCs já estão todos preparados pra isso. Por quê? Porque nós tivemos um protótipo bom aqui na sede do DETRAN. Isso foi replicado pra todos os outros municípios que estão recebendo serviço. Hoje são quantos processos parados e mesmo com essa retomada de forma mais lenta aí, deve haver ainda assim uma lentidão pra poder escoar esses processos? Sim, nós temos mais de 70 mil processos que estão parados, né? Isso aí vai desde o início do processo até a realização da prova prática. E nós esperamos que no final de agosto todos esses processos já estejam dentro dos seus procedimentos normais, né? Então, estamos trabalhando. Nesse mês de julho a gente chega a mais 100 municípios, né? Então, nós vamos retomar gradativamente a prestação de serviço e, consequentemente, esses processos vão diminuir de forma substancial. Aqui em Goiânia, a capacidade foi reduzida, né? Das provas práticas aí, o número de alunos caiu bastante. No interior também vai ser feito assim, por agendamento. Como que é feito esse agendamento? O agendamento é realizado diretamente pelas autoescolas. Como nós temos várias demandas, eu cito, por exemplo, Lusiana no entorno de Brasília. Nós temos mais de mil candidatos ali esperando pra ter a banca examinadora. Então, dentro de uma situação normal, nós estamos deslocando pra Lusiana também, para realizar as provas ali e acabar ou estancar aquelas demandas que tem parada. Então, o que a gente tem que fazer? Os alunos procurem as autoescolas para fazer o agendamento, seja da aula teórica, seja pra abertura de processo, ou seja pras aulas práticas e, posteriormente, pras bancas examinadoras. Todos os processos correm por conta do CFC, que agenda diretamente com o DETRAN, e não o aluno com o DETRAN. O aluno agenda com o CFC, que agenda com o DETRAN. Deve haver ampliação de outras cidades nos próximos dias, próximas semanas. Qual que é a previsão de vocês, já que os números continuam crescendo aí do caso da doença, né? Mas vai ser possível retomar em outras cidades também? Sim. Pelos estudos que a gente tem, a gente consegue chegar, no mês de julho, a mais 100 municípios com segurança, sem nenhuma possibilidade, por exemplo, de alguém amanhã afirmar que foi contaminado pela ausência de cuidado. Na realidade, nós estamos tendo todo o cuidado necessário para que as pessoas amanhã não se contaminem. Muito obrigada pelas informações. Então, só reforçando, são 13 cidades do interior de Goiás que começam a aplicar essas provas práticas a partir de hoje. Entre elas, Anápolis, Aparecida, Prindade, Pirinópolis, também Jaraguá. Eu volto com você.